A TV Web Manaim apresenta Conversas Bíblicas Irmãos, a paz do Senhor Jesus! Estamos começando mais uma edição do programa Conversas Bíblicas E pela terceira vez, ou na terceira edição, nós estamos tratando o tema As Revelações do Livro de Cantares de Salomão E neste programa, nesta edição do programa, mais uma vez contamos com a presença do pastor Gilson Souza Que está conosco aqui, pastor Gilson, a paz do Senhor! Paz do Senhor, pastor José! Nós vamos então dar sequência a este tema E eu vou mais uma vez abordar o verso que é o verso-chave para este tema que nós estamos tratando Que se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9 E que diz o seguinte, mais como está escrito As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem São as que Deus preparou para os que o amam Então, a partir deste texto, nós estamos dizendo o seguinte O Livro de Cantares de Salomão é um livro que traz riquezas Que não podem ser percebidas de maneira natural E o pastor Gilson aqui, desde o primeiro programa Se você não assistiu, eu recomendo que você assista A todos os Conversas Bíblicas de forma especial para este tema Aos dois capítulos anteriores Onde claramente ficou apresentado para nós aqui Que a revelação no Livro de Cantares de Salomão É aquilo que permite ao servo de Deus Alcançar as riquezas profundas deste livro E nós temos uma pergunta, pastor Gilson Que pode nortear este programa Ou que vai nortear este programa Que é a seguinte Que doutrinas bíblicas nós encontramos no Livro de Cantares? Já vimos no Livro de Cantares Salomão como o tipo do Espírito Santo Já vimos o grande amor E o significado do grande amor Já vimos a história da igreja do seu início Até o arrebatamento E a pergunta agora é essa Que doutrinas bíblicas Daquilo que nós vivemos Na obra do Espírito de Deus Que nós podemos encontrar no Livro de Cantares de Salomão? Na verdade, pastor Josias Há uma riqueza muito grande De conteúdo doutrinário no livro Porque a partir do momento em que o Espírito Santo Nos levou a alcançar A profundidade das revelações existentes no livro Sob o aspecto profético do livro Embora o livro seja de uma linguagem poética Mas ele contém Ele tem um conteúdo profético muito profundo Muito extenso O Senhor nos permitiu alcançar algumas doutrinas Ou descobrir algumas doutrinas no livro Que vieram até mesmo Balizar o nosso entendimento doutrinário Que o Senhor nos tem dado Em outras passagens da Bíblia Porque na verdade A partir do momento em que nós começamos a penetrar Na profundidade das revelações do livro de Cantares de Salomão Nós descobrimos determinadas doutrinas bíblicas Dentro do livro de Cantares de Salomão Que nós não encontramos Em outros textos Com tanto grau de detalhes E nós vamos ver isso aqui agora Por exemplo A doutrina de salvação Onde nós achamos a doutrina de salvação? No livro de Cantares de Salomão Salvação aqui está na palavra prata Você pega o capítulo 3 no versículo 10 Quando usa a expressão Colunas de prata Prata fala de redenção Porque foi o preço pelo qual o Senhor Jesus foi traído Foi pago O próprio profeta tinha falado sobre isso Que belo preço pagaram pelo meu filho O profeta Zacarias falando a respeito disso E então nós vimos ali na palavra prata O capítulo 8, por exemplo, verso 11 Vai falar sobre mil peças de prata Prata ali significa salvação O sentido é redenção, é salvação Expressões, por exemplo, relacionadas ao batismo com o Espírito Santo O capítulo 1, por exemplo No versículo 3 Você vai ver a expressão usada assim Como um guento derramado É o seu nome, o nome dele De Jesus, o noivo O guento derramado significa Era como se a igreja estivesse dizendo para o Senhor Você me batizou com o Espírito Santo E na verdade Quem batiza com o Espírito Santo É o Senhor Jesus É o Senhor Jesus Então, batismo com o Espírito Santo Dons espirituais Você pega o capítulo 2, versículo 13 Na expressão que diz lá assim As vides em flor exalam o seu aroma Por que as vides? Relacionada à igreja Por que em flor? A igreja que exercita os dons espirituais Qual é o aroma que exala? É o aroma, o perfume da salvação em Jesus De Deus do Senhor presente no meio da igreja Então, são os dons espirituais As vides em flor exalam o seu aroma Até os ministérios Quando nós falamos sobre os cinco ministérios De Efésios capítulo 4, verso 11 Esses ministérios estão aqui no capítulo 1, verso 6 Aqui, quando diz assim o versículo A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça E a sua mão direita me abraça Mão é ministério Cinco ministérios Então, ministério na obra do Senhor É cabeça e corpo Ou seja, Jesus é o cabeça E a igreja anda sob o comando do cabeça Isso é ministério na obra do Espírito Santo O arrebatamento Isso aí que é um aspecto que eu queria chamar a atenção Porque o detalhamento com que o livro fala Do arrebatamento Você pega o capítulo 6, verso 12, por exemplo Tem a expressão do momento exato do arrebatamento Como a igreja vai sentir esse momento Olha o que diz assim o versículo 12 do capítulo 6 Ele diz assim Antes de eu o sentir Ele pôs a minha alma nos carros do meu povo excelente Ou seja, foi uma coisa rápida Foi num abrir e fechar de olhos Antes de eu o sentir Quando eu dei por mim, eu já tinha sido arrebatado Então, é um detalhe que você não vê Na doutrina de arrebatamento Em outros textos da Bíblia Mas aqui está assim O milênio Como a igreja vai amanhecer o milênio Com o Senhor Jesus O capítulo 7, verso 12, por exemplo Tem uma expressão muito interessante Quando ele diz assim Levantemos-nos de manhã para ir às vinhas É a igreja com Jesus no milênio Por que de manhã? É a manhã do novo dia O eterno dia O dia que nunca mais vai se findar É o milênio Outras doutrinas mais sobre o livro Salvação dinâmica Olha que coisa extraordinária Porque salvação não é estática Salvação é dinâmica O capítulo 2, no versículo 10 Primeira coisa é salvação dinâmica Versículo 10 diz assim Levanta-te e vem Isso é salvação dinâmica É levantar e ir e vir É caminho Vida nova Por que é vida nova? O texto diz assim no verso 11 Porque o inverno passou Quer dizer, o que é salvação? As coisas velhas passaram Eis que tudo se faz novo O verso 12 diz assim O tempo de cantar chega A alegria do Espírito Santo Então salvação dinâmica é isso É caminho É vida nova É alegria do Espírito Santo Isso é dinâmico Isso é salvação dinâmica E nós vamos encontrar também Pastor José No livro de cantar de Salomão Algumas doutrinas Que para nós reforçaram doutrinas Que o Senhor já tinha nos mostrado antes Por exemplo, a doutrina relacionada A obra de Davi O Senhor havia nos dado Bem no início da nossa experiência Com a obra do Senhor Revelações profundas sobre a obra de Davi A obra de Saul Assuntos que nós damos até hoje Nos nossos seminários E no livro de cantar de Salomão Nós vamos encontrar lá no capítulo 4 No versículo 4 A expressão que diz assim O teu pescoço é como a torre de Davi Edificada para pendurar armas Mil escudos pendem dela Todos os broquéis de valorosos Olha que coisa extraordinária Porque torre de Davi O teu pescoço O rei Salomão está contemplando ali Na figura do noivo A contemplação do noivo à noiva Ele está vendo o que? O pescoço O que é o pescoço? O pescoço é a ligação entre cabeça e corpo A obra do Espírito Santo Que o Senhor nos revelou É exatamente uma obra assim Em que nós entendemos O que é Jesus como cabeça E o que é a igreja como corpo Um corpo cujo comando Vem do cérebro Vem do cabeça E é nesse entendimento Que estão pendurados Os mil broquéis de valorosos Ou seja As grandes vitórias da igreja Porque a torre de Davi Era para isso De lá da torre de Davi O rei Davi contemplava toda a cidade Via de longe Os inimigos que viam de longe Era um lugar estratégico Então o entendimento de obra Como corpo É um entendimento estratégico Para servir de broquel De escudo Para não deixar penetrar Aquilo que vem de fora Então nós descobrimos aqui Nessa expressão Algo que veio acrescentar a nós Muito sobre a doutrina de corpo E sobre a doutrina da obra de Davi O que é a obra de Davi Que é a obra que simboliza A obra do Espírito Santo Porque Davi foi aquele homem Que a palavra de Deus diz Que Deus achou Davi Achei Davi Homem segundo o meu coração E que fará toda a minha vontade Por exemplo O capítulo 4 de Cantar de Salomão A doutrina ali é corpo É a descrição do corpo A maneira como o Senhor Jesus Quer ver a igreja Quando ele vier para arrebatá-la Eis que és formosa amiga minha Os teus olhos são como os das pombas Ele descreve os olhos O cabelo Os dentes E vai descrevendo o corpo Então usa uma linguagem ali Até de um caráter Humanamente falando Um caráter íntimo Mas que fala de uma igreja Uma igreja que está Cujo perfil que agrada ao Senhor É ela ser corpo de Cristo E essa igreja Corpo de Cristo É que Jesus virá para arrebatá-la Então é a doutrina de corpo Que está ali Outra doutrina notável também É a doutrina relacionada A consulta à palavra Capítulo 3, versículo 8 Você pega o versículo 8 Olha que coisa maravilhosa No capítulo 3, versículo 8 Quando diz assim Todos armados de espada Destros na guerra Cada um com a sua espada Assinta Por causa dos temores noturnos Por que nós consultamos a palavra? Para buscar a direção do Senhor Porque os temores noturnos Eles existem Mas nós abrimos a palavra E a palavra é lâmpada Para os nossos pés É a luz para o nosso caminho E o Senhor então nos mostra Ele clareia Ele torna claras as coisas Então a palavra E aqui é usada a espada Destros na espada O servo abriu a palavra Entendeu o que o Senhor está falando Isso é a destreza Espada assinta O que é espada assinta? É o caminhar na revelação do Espírito Santo É o servo que consulta as coisas ao Senhor Por isso é que Ao enxergar o livro Sobre o contexto profético Que é o da revelação Nós encontramos portanto no livro Lições práticas do dia a dia Ou seja É um livro cujas doutrinas Nos levam à prática Da vida espiritual Espada assinta É a consulta à palavra Outro interessante É o clamor pelo sangue de Jesus Olha o capítulo No capítulo 4 Aqui No versículo Capítulo 4 Não, no capítulo 3 Aqui Ainda no versículo 10 O versículo 10 vai dizer assim O rei Salomão No verso 9 Ele fez para si Um palanquinho De madeira do Líbano Olha como ele fez Esse palanquinho O que é o palanquinho? É um lugar Para uma pessoa Ser homenageada Um palanque São várias pessoas Um palanquinho É uma pessoa Essa pessoa É o Espírito Santo É a obra que o Espírito Santo Faz no nosso coração Para ele habitar E ele ser homenageado Louvado Glorificado Na nossa vida E como é que o Senhor Fez isso em nós? O Senhor fez assim Fez-lhe as colunas de prata Prata é salvação É redenção O estrado de ouro Ouro é poder E o acento de púrpura O que é a púrpura? A púrpura era a veste da realeza E a realeza do Senhor Jesus Estava exatamente no derramar do seu sangue Então fala de salvação Redenção Fala de poder E fala do sangue de Jesus E a realeza de Jesus E exatamente A cor aqui O acento de púrpura A púrpura mostrando aqui O derramar do sangue de Jesus A realeza dele Então é como se essa expressão Desse versículo Pudesse ser traduzida Na seguinte frase Clamor prata Pelo poder ouro Do sangue de Jesus A púrpura Então é uma expressão Poética De um conteúdo profético Profundo E que veio reforçar Para nós A questão Da doutrina Do clamor Pelo sangue de Jesus E ainda diz assim E o interior Revestido por amor Pelas filhas de Jerusalém Que amor é esse Esse amor É o Espírito Santo É o sangue É a ação do Espírito Santo No nosso interior Capaz De nos tornar Que nos torna capazes De receber Esse amor do Senhor A ação do Espírito Santo Na nossa vida Então Há várias outras Outras doutrinas Por exemplo Os recursos da graça Tem muito aqui Sobre a oração Sobre a madrugada Então tem várias doutrinas Que o livro fala aqui A respeito deste assunto Que é doutrinas Com as quais Nós nos identificamos Na obra Do Espírito Santo Então Aqui está o capítulo 3 Verso 10 Sobre o clamor Redenção pelo sangue De Jesus Então O livro Portanto As doutrinas existentes Nele Vieram apenas Reforçar para nós Ou seja Dar um conteúdo Mais profundo Aquilo que o Senhor Já tinha revelado Para nós Na obra do Espírito E que isso então Portanto Nos fortaleceu Muito mais Na caminhada As riquezas existentes Neste livro De Cantar de Salomão Glória a Deus Que descoberta Gloriosa Glória a Deus E descoberta No sentido próprio Da revelação Ou seja Algo que foi descoberto Porque o Espírito Santo De Deus Aprove a Ele Revelar Amém Essas riquezas Essas maravilhas Esses mistérios Que estão contidos Na Bíblia De forma especial Aqui no livro De Cantar de Salomão E olha Eu quero dizer a você Que a obra do Deus A obra do Senhor Ela é assim Ela é profunda Ela é rica E convidá-lo A se aprofundar Nesse tema Você tem como opção Seminários Manain Domingos Martins O próprio curso De Doutrinas Bíblicas Instituto Bíblico Educacional Maranata Que eles aprofundam O entendimento Daquilo que nós Temos visto Aqui no programa Conversas Bíblicas Nós estamos chegando Assim ao final De mais uma edição Do programa Conversas Bíblicas Pastor Gilson Muito obrigado Mais uma vez Pela sua presença Por nos trazer Esclarecimentos Tão profundos Da palavra de Deus E quero aqui Já deixar o convite Para em outras oportunidades Estarmos juntos Aqui no programa Conversas Bíblicas Amém Eu também agradeço Desejo a você A paz do Senhor E a todos que participarem Desse programa Eu também cumprimento O papado Sou Jesus Rádio e TV Web Manaim Juntas Anunciando O Evangelho Eterno Você acabou de assistir Na TV Web Manaim Conversas Bíblicas